Oh, minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou desejo que a vós pertença Então, para Teu nome, guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade possa me Como coisa e propriedade possa me Amém Amém